Separei para vocês 12 USB até R$ 100 mil de luxo para você escolher uma. Qual dessa você compraria? E eu vou dizer a minha opinião final, beleza? Vamos lá! Por que não uma Ford Edge? Quem gosta, né? 2013, o ano. A Volkswagen Tiguan, né? 2017, 2018. O Audi Q5 ou Q3 seria 11 ou 12. Uma BMW X5, 2011 ou 2012. Outlander, né? A Outlander adora esse carro. 2017, a Kia Mojave tem uma. 2013 a 2014, até R$ 100 mil. Sorento, Kia Sorento, 2016. A Gran Santa Fé, também 2016. ASX, 2019. A Honda CR-V, pensa num carrão aí maravilhoso também. 2015, talvez num 2016. E a RAV4 2015. Tem mais carros, mas agora eu só selecionei 12 para vocês. E qual você compraria dessas aí? Olha, um carro que eu acho ela maravilhosa. Seria a Gran Santa Fé. Eu compraria esse carro, não comprei ainda. Nunca tive. Tive a Sorento. Outro carro que eu admiro demais é a CR-V da Honda, tá? E não posso deixar de lado a RAV4. Mas eu gosto de carros sete lugares, tá bom? E aí, que...